Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, segunda-feira, da quinta semana do tempo da quaresma. A cada dia que passa, nós estamos nos aproximando do sagrado tempo da Páscoa. Tempo em que nós vamos comemorar e nós vamos cantar a vitória de Jesus sobre a morte. E hoje, nas leituras da liturgia da Santa Missa, nós vamos encontrar, tanto na primeira leitura, como no Santo Evangelho, uma condenação e uma salvação. Isso para a gente entender como se dá a história humana. A história humana é uma história de sofrimento, de muitas condenações, de muitas acusações. Mas nós temos um Deus que vem em nosso socorro, que vem ao nosso encontro para nos resgatar e para nos livrar de toda e qualquer condenação, para nos livrar da morte, para nos livrar do sofrimento. Observe, meus irmãos. Primeiro, nós vamos ver a vida de Susana. O texto de Susana é um dos textos mais belos que eu encontro na Sagrada Escritura. É do livro da profecia de Daniel, Daniel capítulo 13. Se você puder, leia todo este capítulo, Daniel capítulo 13. É uma história fantástica. Eu sou verdadeiramente apaixonado com a história de Susana. Susana, inclusive, já cheguei a fazer teatros com essa história para que as pessoas pudessem compreender de forma clara como Deus vem ao nosso encontro. Susana era uma mulher de fé. Susana era uma mulher justa. E ela estava sendo espreitada por dois homens, por dois velhos, que queriam fazer mal à Susana. Vocês estão entendendo quando eu falo em fazer mal, para não falar detalhes, né? Só que Susana, sendo uma mulher temente a Deus, ela se recusa a fazer aquilo. E aqueles dois homens decidem levantar um falso testemunho. Eles vão dizer, eles vão espalhar a notícia de que Susana foi flagrada em adutério. Meus irmãos, Susana foi levada a julgamento, porque a calúnia, a língua, é o instrumento mais perigoso que existe para matar. Porque a arma, seja o revólver, a faca, um canhão, um tanque de guerra, seja lá o que for, mata o corpo. Mas a língua, ela mata o que nós temos de mais importante, a nossa reputação. A nossa reputação diante das pessoas. A língua, ela pode acabar com a reputação de qualquer um, ainda mais se for uma acusação leviana. Foi o que aconteceu com Susana. E na hora em que ela estava sendo julgada, prestes a ser condenada, Deus levanta o profeta. O profeta que vai dizer a verdade em favor de Susana. O profeta que vai chamar aqueles dois homens e vai chamá-los de velhos encarquilhados no mal. Ele vai fazer um julgamento honesto, santo, vai descobrir a faça dos dois e Susana vai ser livre. Já no Evangelho, não é mais um profeta que Deus levanta, mas é o próprio Deus, na pessoa do seu filho Jesus, que vai se deparar com uma mulher caída ao chão. Meus irmãos, aquela mulher que foi flagrada em Adutério, ali naquele chão, no meio da poeira, das pedras, não estava somente o seu corpo, estava também a sua reputação, o seu futuro, a sua alegria. Por quê? Porque ali, todos estavam com uma pedra para atirar nela. E eu digo a vocês, a pedra já é, digamos assim, o segundo passo que se dá para matar uma pessoa. Primeiro, ela foi assassinada com a língua, né? E depois, ela ia ser assassinada com as pedras. Meus irmãos, Jesus diante daquela mulher, ele vai dizer àqueles homens, quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Todos foram soltando suas pedras no chão, foram saindo um por um, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher. E ao olhar para ela, Jesus diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno, agora vá e não tornes a pecar. Meus irmãos, aqui nós vemos dois casos de salvação. Primeiro, uma mulher justa que foi caluniada e no segundo caso, uma pecadora. mas mesmo assim, Deus veio em seu socorro. Porque Deus não quer que ninguém morra. Deus quer que a gente viva. Deus quer que tenhamos vida em abundância. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus duas coisas. A primeira, a graça de não calurnear ninguém. Que a nossa língua, que a nossa boca nunca seja instrumento de morte. Que nós jamais façamos uma acusação leviana contra ninguém. Segunda coisa, segundo pedido que nós devemos fazer é que Deus nos proteja da língua alheia. Que Deus nos proteja da língua mar, como se diz aqui na Bahia, da língua ferina, ou seja, da língua que fere, da língua que mata, mas que ele venha ao nosso socorro, ao socorro dos justos, como Susana, mas também dos pecadores, como aquela mulher caída ao chão. e nos ofereça a sua salvação, a salvação que vem da cruz, a salvação que vem do céu. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te diz sempre, proteja a tua vida de todo o perigo do corpo e da alma, proteja a tua casa, os teus pertences, a tua família, te dê livramento de tudo o que vier contra ti e guarde tua vida e tua alma para a glória de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi bom estar contigo nesta manhã de segunda-feira. Até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho. Amém. Amém.